E aí minha gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje tem uma proposta que veio da Cristina Bertioli E eu gostei muito da proposta e quem sabe essa ideia pode virar um quadro aqui no canal Uma ou duas vezes ao mês, eu dependo de vocês Qual que é a ideia? A Cristina já é uma inscrita aqui no canal há um bom tempo Já somos assim amigas sem nos conhecermos, não é Cris? A gente baixa altos papos aqui no Instagram no direct Qual que é a proposta? Oi querida, estava aqui pensando em te sugerir uma rotina de tratamento como teste Olhei para isso, pensei comigo, poxa, o que é que vem, né? Falar para você dar uma chance para o call wash Fui comigo, poxa, um call wash Aí ela pegou, foi Mas as condições básicas para dar certo devem ser Um, o produto precisa ter anfótaro A gente limpeza Belezinha, peguei aqui Esse que é o África da Ápice Ele contém anfótaro e funciona Ok Estar com o cabelo no máximo há dois dias em lavar Hoje é segunda-feira, eu lavei ele no sábado Então também estou no tempo máximo de dois dias Usar uma escovinha massageadora na raiz Isso também é uma coisa que eu confesso que eu não sou fã Eu tenho duas aqui, inclusive Eu tenho essa e essa Ó, são bem similares Essas aqui estão um pouquinho mais de pontinha Olha só Essa aqui é um pouco mais redondinha Não sei, para mim eu acho que ainda é mais eficaz usar os dedos Mas é aquilo, né? Vamos seguir o passo a passo Por fim, pausar o call wash no couro cabeludo e nos fios por dois minutos antes de enxaguar Eu li isso aqui, fiquei pensando Meu Deus do céu, como é que eu faço? Tá Aí eu falei, e pós lavagem? Ela falou que eu posso tratar com uma máscara um pouco mais leve Que não pode ser muito pesada Falei, tá, vou encarar Então, vamos começar essa rotina aqui comigo Eu primeiro te peço seu joinha E se você curtir a ideia Comente aqui embaixo pra mim E eu depois irei abrir um post lá na comunidade Para que você possa me propor uma rotina capilar E você de repente pode falar pra mim Shampoo, cocinador, máscara Pode falar quais os produtos que eu tenho aqui em casa de repente Creme para pentear Não sei Vai ficar a sua escolha Eu vou ler e vou ver se eu consigo fazer Tudo bem, então? Bora lá, então, agora para o box Para poder usar co-wash do meu cabelo Ô, meu Deus Bora Faz dó lavar o cabelo, né? Eu estou aqui com o segundo day after Que eu usei o creme cacau e coco da Soul Palmer Com o esprezinho day after da Colline Então, bora lá Cabelo esbraçado e sobre isso ela não disse nada Então eu fiz Olha, eu vou mostrar o tempo todo A quantidade de fios que irão cair da minha cabeça, ok? Então nesse momento aqui Foi bem pouquinho Até mesmo porque São apenas dois dias Se lavar Quanto menos dias você fica se lavar o cabelo Menos cabelo cai Então inicialmente Caiu isso aqui Mas ao longo do tempo Vai cair um pouco mais Então agora Deixa eu pegar aqui o co-wash Tá aqui o bichinho Foca Focou Vamos lá Começar aqui a aplicação Aqui assim Ponto aqui Não estou esfregando Estou apenas espalhando, tá gente? Vou abrir aqui um pouquinho de vero Para poder me ajudar aqui Porque pro co-wash tem que estar com o cabelo mais molhado, né? E agora eu vou ver aqui Qual que é a escovinha que eu vou usar Eu não sei Acho que eu vou usar as duas Vou colocar uma ali cada mão E vamos ver o que acontece Uma aqui e uma aqui Seria bom uma escovinha Se fosse alguém fazendo a gente, né? A gente mesmo, não sei Isso tem muita graça Que assim, até é gostoso Mas eu acho que seria bacana Se fosse alguém usando O cabelo da gente Uma coisa que Pra mim eu tinha assim Um pouco de birra Ao ir em salão, gente As pessoas ao lavar o cabelo Elas lavam com muita pressa E eu não sentia que molhava o meu cabelo Ainda mais que eu tenho muito cabelo De forma assim eficaz E que tinha parte assim Que nem via A pessoa passar a mão Para poder esfregar O meu cabelo Eu falei, gente Estou sentindo um lugar Que não tem tipo nada Sabe? A gente Que está acostumado a fazer o cuidado A gente vai no cabelo no todo No salão Às vezes é muita pressa E a pessoa pega e não limpa direito O nosso cabelo Essa parte do meizinho mesmo Nossa, eu não via a água Não via a mão da pessoa Está só vir na nuca E na parte da frente E lá Dois assim Passou a poder esfregar bem Minha cabeça Enfim Acho que eu esfreguei bem aqui Agora O que eu vou fazer aqui? Eu vou pentear aqui o cabelo Para poder descer com o coloche Para o restante Dos fios Para poder fazer a pausa Aqui eu não sei Se eu uso duas vezes ou não Eu acho que o ideal Seria usar duas vezes Como eu faço também Acho que eu vou fazer isso Eu vou retirar esse aqui Vou reaplicar E deixar pausado duas vezes Que eu acho que é o mais correto Dentro do que eu costumo fazer Já quero mais um pouquinho de cabelo Mas daqui a pouco eu mostro para vocês Deixa eu remover isso aqui Mais um tanto que caiu aqui Mais isso No final eu mostro um montante para vocês Vamos lá para a segunda mão de coloche Como eu não consegui Espalhar muito bem aqui para o comprimento Vou pegar mais um pouquinho aqui do coloche E vou passar assim Não sei se é ideal isso aqui não Mas como eu não gosto dela limpante Então eu acho que não vai ter problema não Beleza Então agora deixa pausar por dois minutinhos Aí o seguinte Enquanto o cabelo está aqui No tempinho do pensamento O que eu vou fazer? Eu vou esfoliar meu rosto Eu gosto muito desse carinha aqui Da Avon Aí eu vou colocar um pouquinho dele Com um pouquinho do meu sabonete Da Mio Esse sabonete aqui Só encontra na farmácia Garrujo Aqui no horizonte Não vende em outro local Não sei se é na farmácia Dá para ir para a farmácia Eu pego aqui Misturo os dois E Vamos molhar o rosto Dois minutinhos se passaram Agora eu enxago tanto o cabelo quanto o meu rosto Eu sinto o cabelo limpo Quando eu fiz a resenha desse congoche Eu falei sobre isso Eu sinto a raiz limpinha Eu O que me incomoda É que assim Acho que É difícil lidar com o congoche Porque eu também gosto de espuma E No longo prazo Para mim Quando eu fiz o non-pull Não deu muito certo Porque o cabelo ficou muito opaco Ficou cheio de frizz Mas de vez em quando funciona Ah Nem mostrei aqui gente Eu vou usar essa máscara da Eussef Que é a Hidra e Alurônico Aquela frutícia é uma máscara um pouco mais suave Então Vou usar Essa Mas de vez em quando acontecer Mas de vez em quando acontece Eu sei que Eu sei que Mas de vez em quando hai Es Techniques Eu sei que Eu sei que Lose Mas de vez em Lose Cabelo lavado e também hidratado A quantidade que caiu até então é essa daqui Pra mim, uma quantidade ok, tranquila Não acho que é muita não Pra finalizar, essa parte ficou a minha escolha Então, o que eu escolhi hoje? Eu vou usar esses dois Que é o novo ativador de nago de maçã e o gel creme Vou primeiro passar esse e por cima eu passo o gel creme, ok? Essa parte deve ser um pouquinho mais rápida Porque você já conhece muito bem a minha finalização Música 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 Cabelo finalizado Música 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 Dizem que esse spray aqui Você pode usá-lo tanto com o cabelo úmido Ou com o cabelo seco no day after E ele é no pool No vídeo eu acho que eu não expliquei sobre isso Mas ele é um no pool E traz um brilho lindo pro cabelo E eu tô buscando justamente isso Brilho Aqui na parte da frente principalmente E também aqui atrás E agora vamos ver como é que esse cabelo ficou com a rotina da Cris Resultado final dos cuidados que a Cris me indicou E devo dizer que estou simplesmente louca com isso aqui E super recomendo Desde que siga a ideia de no máximo dois dias sem lavar o cabelo Mais do que isso eu não sei Vai ficar um pouquinho difícil Pelo menos na minha impressão Porque esse é o meu problema em relação ao co-wash Sentir de fato uma limpeza Que no longo prazo Me deixa confortável Quando eu fiz o no pool Algum tempo atrás Pra mim eu não senti Essa limpeza Mas não apenas isso No longo prazo O meu cabelo ficou assim Com muito frizz Ficou opaco Não sei Aqui da forma que eu fiz certinho Ficou muito bacana Não vejo frizz de forma que me incomode Apesar de que Esse aqui é apenas um dia Naquela época eu fiz mais ou menos um mês e meio E pra mim de fato Nesse período Usar apenas o no pool Não rolou Aqui ficou muito bacana O cabelo tá lindo Ah E por falar nisso Se você não usou A junção do gel creme com o ativador Faz isso Porque você vai adorar Gente Que cabelo lindo Ele fica assim Extremamente Definido Olha o quanto tá solto Ontem eu acabei usando secador Porque como tava chovendo aqui Então Eu suquei a maior parte secador E gente Não perdeu nada Em relação a definição Muito menos Em relação ao brilho A fragrância O cheirinho do cabelo Sabe Tá tão gostoso Nossa Como eu gosto de cabelo cheiroso Gente Vocês não tem ideia O quanto tá assim gostoso Cheirinho suave Docinho Mas Bem lá no fundo E olhem só Como o cabelo está Manteve muito bem o volume Ficou assim Bem baixinho Também é um ponto positivo Pra quem não gosta Junte os dois Porque você vai ter Um cabelo definido Controlado Em relação a parte do volume Olhem só Aqui atrás Como que ele tá Reparem aqui Nessa área Que é a área mais complicadinha O balanço Do cabelo Tudo Nossa Tá assim Gente Olhem pra isso Levantei hoje Ficou assim Não fiz nada Não quebrei dor Dele ontem Porque já era mais tarde Sinto algumas partes Bem firmezinhas Mas era assim Muito dura não E pra mim É até bom Porque quanto mais Firmezinho fica Mais o meu day after Fica melhor Gente Que isso Que isso Lembre-se que tudo Que eu usei Vou deixar listado Aqui pra vocês Na caixa de descrição E também no primeiro comentário fixo Então qualquer dúvida Em relação aos produtos Consulte aqui embaixo E me conta O que você achou Eu só tenho a agradecer E se você quiser me propor Alguma rotina Deixe pra mim aqui embaixo Vamos ver o que vem por aí É esse vídeo de hoje E espero muito que vocês gostem E Cris Um beijo pra você especial Muito obrigada pela proposta Eu adorei E vamos ver se isso aqui Vai virar um quadro Ou não aqui do canal Até mais Beijo pra vocês Tchau